E esses bois que vieram pra essa fazenda procuram de confusão com o touro que fica no meio da vacada. Separamos eles e soltamos no estradão. O problema todo foi quando meu pai tentou cortar eles. Um deles acabou pulando a cerca e todos os outros bois acompanharam. E foi aí que decidimos tocar eles pelo pasto até a divisa. Será que vai dar certo fazer eles pularem a cerca e voltar pro sítio? Assunta só. Aí galera, vai ter conseguido passar lá na divisa mesmo. Pelo jeito. É bem entrado lá, tá vendo? A gente consegue passar eles ali mesmo, vai ser melhor pra nós. Olha lá, alguns já passou. Três já foi. Ó, mais um. Aí faltam mais dois, ó. Pronto. Agora é só fechar a cerca. Teve bom, moçada. Deu certo, galera. Ficou arrebentado em dois lugares. Aí galera, arrebentou em dois lugares ali, ó. Mas teve bom, ficou pronto também, né? Aí moçada, ó. Arrebentado aqui, ó. O touro daqui, galera, da fazenda de mar. Que briga o gado de jama. Aí deu nisso. Tchau. Tchau.